Meus queridos amigos, pra gente tem uma alegria com isso de uma vez, como morar junto com a família Saudades FM e a família TVN. Aliás, vou ter lá que tá paritiga, tá lá, TVN matando a terrinha. E com muita alegria, domingo, quando é que é o aniversário da Cato, Luiz? Da TV, quando é que é aniversário? Domingo. Domingo, 19 anos. E a gente, graças a Deus, 19 anos fazendo parte dessa família bacana da TVN. Então, nada mais justo do que a gente cantar um parabéns nesse voto, com essa querida TVN Matalvaia. E parabéns pra você, nessa data perfeita, com a felicidade, com os anos de verdade. E parabéns pra você, nessa data perfeita, com a felicidade, com os anos de verdade. E parabéns pra você, nessa data perfeita, com os anos de verdade.